Alô galera preste muita atenção Chegou o mundo beat que arrasta a multidão Pra você que gosta do funk ou do forrozinho MTS chegou E o seu corpo mexe sozinho Vai MTS no beat Essa aqui o vai que vem, vai pra todas as rovinhas Senta e me enxergam, caralho, pica-me-me-xerequim Senta e me enxergam, pica-me-xerequim Senta e me enxergam, pica-me-xerequim Ela quer sentar porque é porque não é uma seta forte Porque não é uma seta forte Ela quer sentar porque é porque não é uma seta forte Porque não é uma seta forte Tá querendo faixa preta pra subir seu hipope Piranhaco, vai ter que deixar fosso Tá brotando no plantão pra tirar foto Pra revolver Porque a norma se tá fosso Tá brotando no plantão Essa aqui o bairro vem Vai pra todas as rovinhas Senta-lhe mixte-reco Caralho Pica-lhe mixte-requinha Senta-lhe mixte-reco Pica-lhe mixte-requinha Senta-lhe mixte-reco Pica-lhe mixte-requinha Ela quer sentar por quê? Porque a norma se tá forte Oh, porque a norma se tá forte Ela quer sentar por quê? Porque a norma se tá forte Oh, porque a norma se tá forte Tá querendo faixa preta Só pra subir seu hipope Piranhaco, vai ter que deixar fosso Tá brotando no plantão pra tirar foto Porque a norma se tá forte